Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Rony chega com Tato e Boris para ajudar Doris e Josefina. Lika atrapalha o clima romântico entre Luiz e Marta. Benê tem medo de dormir fora de casa e Keila tenta acalmar a amiga. Doris e Josefina marcam uma reunião com pais e alunos para recuperar a escola. Lika, Tina e os outros alunos organizam uma manifestação contra a implementação das catracas e da cerca elétrica. Josefina convence os alunos a ajudar na limpeza da escola. Clara encontra Lika, Samanta e MB com apitos escondidos. Doris pede demissão.